A IFAESA LIHU se direção a operação continua a ralo inspeção para o restaurante Hirak Nebe Iha Capital Dili, onde controla a hiziene e atividade econômica Nebe Lao Iha Capital Dili. Diretor a operação Gabriel da Costa informa durante a atividade inspeção Fatingi Tomaxai Tarzeto para a inspeção. Hoje em Lourão está a ralo inspeção, a rotina, no departamento de operações, a inspeção para o estraizamento hito que é a ralo em Dadeiro Santo agora. Durante a inspeção, a gente comete infrações raras e a atividade econômica. Durante o fulano julho, a gente identifica infrações raras e a inspetora está a ralo no processo e que é todo o estabelecimento que comete infrações livre para o outro e o prazo. A minha hora rala o processo, a notícia contra as nações. Depois, se submete a parte do Zorrico, pelo Zorrico, a gente notifica que é a razão que está a raro para o outro e o prazo. Quando a atividade econômica, a licença não licença mate, a IFAESA foi uma carta convocatória para o negociante, que é que não se revela e apresenta o documento. Durante o fulano julho, a IFAESA e a plana a atividade de inspeção para o município de Sanolores, que inclui Raiwa, mas é difícil para o estado de Ojeira do Orçamento do Adésimo. Também foi a implicação para o serviço a IFAESA. Gasparinha de Soja, Jaime dos Santos, de IEMEN.